Bom dia, galerinha! Vamos corrigir a provinha, ver o que estava pegando aí, ver se era uma prova explicada ou não. Questão 1 dizia que calcule a quantidade de calor para congelar completamente 12,5 gramas de água, o que está inicialmente a 0 grau. Opa, já está na iminência de começar a congelar, porque está na temperatura de fusão, né? Ou solidificação, tudo faz. Sabendo que o calor de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Opa, ele deu o helo de fusão, deveria ter dado o helo de solidificação, é muito comum acontecer no vestibular. Nós comentamos sobre isso, né? Então é só fazer um que moleza, exatamente porque ocorre apenas mudança de estado físico, não vai haver mudança de temperatura, só que o helo é menos 80 porque deveria ser quando é de calor da solidificação, e não da fusão. 8 vezes 5 é 40, 0 vai 4. Do 16 com 4, 20, vai 2. 8, 9, 10. Aí tem o zero do 80 e tem uma casa após a vírgula, e é menos. Então menos mil calorias. Se não botar o cal, né? Vai perder um décimozinho. Então é inacreditável que eu tenha colocado esse tipo de questão numa prova de segundo ano do ensino médio, né? Questão 2. Calcule a quanta de calor para aquecer. 254 gramas de alumínio é a massa de 30 graus até 230, 730 graus. Peraí, se foi de 30 até 730, a variação de temperatura é 700. Sabendo que o calor específico do alumínio é 0,217. Pô, então que moleza só vai mudar de temperatura? A massa de alumínio, 254. Czinho do alumínio, 0,217. A variação de temperatura é de 30 para 730? 7. Que é igual... Eu não vou usar os zeros, óbvio, né? Eu vou fazer 254 vezes 217 e o resultado vezes 7. Então era mais uma questão de matemática ultra-mega-superbásica. 28 vai 2, 35, 36, 37. 14, 15, 16, 17. 4, 5, 2. 8, 10, vai 1. 10 mais 1, 11. Não, não, peraí. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Beleza. E agora é só somar. 11, vai 1. 15, 21. 5, 5. E agora basta multiplicar por... 7. Vezes 7. Deixa eu só conferir aqui para não ter problema. 35, 37, 3, 14, 15, 16, 17. Está certinho. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 mais 5 é 12. Vai 1. 7 mais 1 é 8. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 5, 35. 36, 37. 38. Tinha 2 zeros e 1, 2, 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3. Então ficamos com 38.582,6 calorias. Perfeito. Questão 3. Talvez a mais trabalhosa da prova, mas não difícil. Calcule a quantidade de calor para transformar 25 gramas de gelo a menos 120 graus Celsius em vapor d'água a 300 graus Celsius e dê um Czinho e o Lzinho de todo mundo. Eu recomendei fazer dois cubinhos de gelo, duas bocinhas d'água, duas bubencinhas de vapor. A gente pode colocar as temperaturas iniciais e finais. E no meio vai ser sempre 0, 0, 100 e 100. E isto porque estamos trabalhando com a nossa querida... É, se fosse outra substância, teria que ter fornecido as temperaturas de fusão e ebulição. Beleza, então agora é só lembrar que é que macete, que moleza, que macete, que moleza, que macete. Primeiro que macete no gelo, ele está aquecendo. A massa não vai mudar nunca, é o tempo inteiro. 25, Czinho do gelo, 0,5. Variação de temperatura, teria que ser 0 menos menos 120, não é isso? Que dá? Lógico. Que igual... 0,5 vezes 120 é 60, afinal multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. 60 vezes 25, eu vou fazer 6 vezes 25. 5 vezes 25 é 125, mais 25, 150. E aí bota o zerinho. Certo, galera? 60 vezes 25, 6 vezes 25 é 150, mais o 0, é isso aí. Depois, essa aqui foi a mudança de calor Q1, posso chamar aqui de Q1 só por motivo de organização. Vamos calcular agora o Q2, que é certamente um que moleza, já que é para calcular a energia para uma mudança de estado físico. Ficou 25 vezes 80. 4 vezes 25 é 100, então 8 vezes 25 é 200. Com o 0, 2 mil calorias. Depois, quando é de calor, 3 é um quimacete para esquentar a água. Massa não mudou em nenhum momento, 25, Czinho da água, líquida, 1. De 0 para 100, a variação foi 100. 25 com dois zeros dá 2.500. Depois, que moleza para mudar de estado físico. Massa, 25. Calor latente de ebulição da água, 540. Vou fazer aqui no cantinho, 54 vezes 25. Se bem que 5 vezes 25 é 125. Só que a gente tem que botar um 0, vai ficar 1250. E 25 vezes 4 dá 100. Então ficou... Isso, 1350. Mais o 0 aqui, né? Certo? Na dúvida, façamos 25, 26, 27, 8, 10, 0, 15, vai 1. Então, é isso aí, bota o 0, fica do jeitinho que a gente queria. E para finalizar, um último, que macete para aquecer o vapor d'água. Amassa 25 o tempo inteiro, o Czinho do vapor, 0,45. E a variação de temperatura de 100 para 300, 200. Que 5, 200 vezes 0,45 é 90. E 90 vezes 25. Se 10 vezes 25 é 250, então 9 vezes 25 é 225, né? 225 com mais um zerinho. Confere? E como ele pediu a quantidade de calor total, a gente teria que ter somado tudo. Por isso, parece, houve casos do cara fazer tudo certo e somar errado. É, não é? Pô, cara, isso é bom até que tenha acontecido agora. Porque imagina tu perder tua vaga no vestibular porque tu somou uma coisa boba errada, que tu sabia fazer. Eu, Valer, sinceramente, eu não sei com o que me aconteceria. Eu que sempre tive um pouco de dificuldade de me perdoar pelas grandes cagadas que fiz na vida, eu acho que eu ia pirar. Se eu descobrir que eu perdi a minha vaga na Universidade Federal, a melhor e grátis, fazer o meu pai trabalhar mais e pagar uma grana que ia fazer falta pra ele. Só porque eu não tive calma de somar. Pô, bicho, eu não sei, cara. Meu Deus, eu não sei o que me acontecer, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos somar isso aí. 2 mil com 1.500, 3.500 com mais 2.500 dá 6. Certo? 6 com 13.500, 19.500. 19.500 com 2.000, 21.500. Com mais 250, 21.750 calorias. Não somente cabeça numa situação dessa. De jeito nenhum. Façam mil vezes ali no papel do lado. Confere mais uma última vez antes de entregar. Eu achei bonito aqui. Teve gente que colocou em quilo calorias pra ficar elegante. Um, dois, três. 21,75 quilocalorias. Menos energia que um bombom de chocolate. Certo? Galerinha, questão 4. Até aí tá tranquilo, né? Bem que foi combinado. É isso? Pois é que viagem. Ah, o que?